Eu vou louvar, vou exaltar, vou bem dizer e adorar Eu vou pular, eu vou correr, eu vou parar e escutar o que tu tens pra dizer Vai acontecer um novo clamor neste lugar Eu quero estar mais perto de ti pra te escutar Tua graça me sustenta, eu nasci pra te adorar Grito hoje para o mundo, teu amor me faz cantar Estar em tua companhia, o melhor lugar não há Por isso diante do Senhor Eu vou louvar, vou exaltar, vou bem dizer e adorar Eu vou pular, eu vou correr, eu vou parar e escutar o que tu tens pra dizer Vai acontecer um novo clamor neste lugar Eu quero estar mais perto de ti pra te escutar Tua graça me sustenta, eu nasci pra te adorar Grito hoje para o mundo, teu amor me faz cantar Estar em tua companhia, o melhor lugar não há Por isso diante do Senhor, eu vou louvar, vou exaltar, vou bem dizer e adorar Eu vou pular, eu vou pular, eu vou correr Eu vou parar e escutar o que tu tens pra dizer Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eu vou lutar Vou exaltar Vou bem dizer E adorar Eu vou pular Eu vou correr Eu vou parar E escutar o que tu tens pra dizer